Meu dia Ainda chorando Regrando o motivo meu Meus amigos se afastaram E o mundo quer ver meu fim Mas eu não fui a primeira Em ser uma mais torpeira E ninguém quer perna de mim Não me ame porque nasci Vem de mim e me adora Meu Deus que me transforme Esse meu viver não só E deixando com o fio nos braços E não quis me ajudar Este amor foi meu fracasso Amor que afunda em meus passos Mas ainda vou ir a passar Amor que afunda em meus passos Amor que afunda em meus passos Amor que afunda em meu palco Amor que afunda em meus passos